Vale Gás! Saiba como ter acesso às três parcelas do benefício. Ajuda terá custo total de 300 milhões de reais e atenderá mais de 100 mil famílias com três parcelas no valor de 100 reais. Os reajustes do preço do botijão de gás fez com que muitos estados criassem um benefício destinado a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade a comprar o produto. Um deles foi o estado de São Paulo, que criou o chamado Vale Gás, que prevê o pagamento de três parcelas de 100 reais e cerca de 100 mil famílias, cerca de 500 mil pessoas beneficiadas. Mas, como é feita a inscrição para receber o benefício? De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, não é possível se cadastrar para participar do programa. Isso porque as famílias que foram contempladas constavam no Cadastro Único até o dia 19 de fevereiro de 2021. Todas elas, vale destacar, se enquadravam nos critérios de renda e moradia. Quem pode receber o Vale Gás? O acesso ao programa é garantido às famílias inscritas no Cad Único, que não possuem Bolsa Família, e que sejam moradores das comunidades carentes. A renda familiar mensal per capita é outro aspecto levado em conta no momento da liberação. Ela não pode ultrapassar a quantia de 178 reais. Ao todo, o governo de São Paulo informou que já foram selecionadas mais de 104.340 famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, que vivem em comunidades carentes ou favelas. Como consultar quem foi selecionado? Para saber se foi contemplado ou não com benefício, o cidadão deve acessar o site do programa Vale Gás. O link estará na descrição do vídeo. Ao entrar na página, ele será direcionado ao portal Bolsa do Povo. Na nova tela que se abrir, a pessoa deve informar o número de identificação social, o NIS, e em seguida clicar na opção Não Sou Robô para prosseguir. Lembrando que os repasses da ajuda já estão em andamento. Beleza, pessoal? Então está aí a informação sobre o Vale Gás. Todos os links na descrição do vídeo. Beleza? Então essa é a informação de hoje. Peço a vocês também que cliquem aqui no card e ativem também o sininho para que vocês recebam as notificações de vagas de emprego, concursos públicos e processos seletivos. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Sempre retornem aqui para vocês verem as novidades. Mais uma vez um forte abraço. Boa sorte. E adiçumos.